E quase 4 milhões de reais serão investidos em projetos de modernização de museus em todo o país. As instituições interessadas em receber o apoio financeiro têm até 13 de novembro para fazer a inscrição. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Podem participar museus municipais, estaduais e federais, desde que não estejam vinculados ao Ministério da Cultura e também instituições privadas sem fins lucrativos. Sobre o assunto, eu converso com a presidenta substituta do IBRAM, Eneida Braga. Que tipos de projetos podem ser beneficiados? Boa noite, Priscila. Boa noite, Brasil. Primeiramente, eu acho interessante contextualizar o projeto. Na verdade, o Edital de Modernização de Museus, na sua quinta edição, ele está no escopo inserido num programa IBRAM de financiamento a museus, que pela primeira vez recebe recursos do Fundo Nacional de Cultura, na ordem de 16 milhões de reais, para diversas atividades na área de museus. E os projetos para o Edital de Modernização, eles passam desde capacitação de servidores, serviços de acessibilidade a portadores de necessidades especiais, preservação, conservação de acervos, digitalização, fora a programação usual que o museu oferece ao cidadão. Como será a seleção desses projetos? Será formada uma comissão de especialistas, formada por no mínimo cinco pessoas, que vão julgar todos esses projetos que vamos receber, dos mais, aliás, de 3 mil museus que temos no país. Quais serão as prioridades para os investimentos? Esses projetos, eles podem ser apresentados nos valores de 100 a 300 mil reais, mas o Edital de Modernização de Museus, este ano, ele apresenta uma novidade, que são os microprojetos. Nós vamos selecionar 50 unidades museológicas para receber valores de 10 mil a 50 mil reais para ações pontuais nos seus museus. E as prioridades são várias, como essas que eu listei no próprio objeto desses projetos. Mas tem uma questão muito interessante, que é a da preparação dos museus brasileiros para receber os mega-eventos esportivos, seja a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Tem outros editais também desse programa de fomento aos museus? Sim, são vários, somam nove editais. E eles passam desde o Edital de Modernização, passam por o Edital de Criação de Museus, o Edital Mais Museus, que é para municípios de até 50 mil habitantes que não têm unidades museológicas, numa ação de preservação da memória local. Ele passa por o prêmio de roteiros audiovisuais que lidam com o tema museu, em pelo menos 60% do roteiro, enredos carnavalescos que também adotam o tema museu. Então, é um escopo bem significativo de ações para somar esses 16 milhões de reais para fortalecimento dos nossos museus. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 13 de novembro e podem ser feitas pelo site que está aparecendo na sua tela.